Pois é, super quarta no radar, chegando com todas as informações, com toda essa expectativa, inclusive o mercado, Paula, fica na expectativa pelo comunicado do Comitê de Política Monetária para saber o tom da decisão. A gente lembra, na última reunião, o Banco Central foi bastante duro nesse comunicado, destacou o seguinte, que a conjuntura particularmente incerta no âmbito fiscal e com expectativas de inflação se distanciando da meta em horizontes mais longos, tudo isso demanda maior atenção na condução da política monetária. A cautela da autoridade monetária sobre o fiscal pressionou o governo a adotar medidas para impor novas regras. Justamente por isso, toda a urgência em apresentar o novo arcabouço fiscal e também proposta de reforma tributária, para dar sinalizações ao Banco Central de que o governo está justamente olhando para essa questão. Bom, e a decisão, inclusive, essa decisão do Banco Central, o comunicado, isso tudo pode acabar trazendo mais pressão em relação sobre o presidente Roberto Campos Neto. Desde a última reunião, ele tem sido muito criticado por integrantes do governo por conta da manutenção da taxa de juros no atual patamar. O argumento é que o Banco Central precisa monitorar a inflação e não permitir que haja uma desancoragem. Inclusive, as perspectivas de inflação para este ano estão aumentando. A gente viu essa revisão aí. O último IPCA, inclusive, veio mostrando a inflação de serviços ainda acima do esperado, gerando muita cautela. Além disso, o boletim Focus dessa semana ainda traz, acabou trazendo mais revisões dessas expectativas do mercado com a inflação para cima. Núcleo da inflação também subiu na visão do mercado. E por estes motivos, o Banco Central, então, não poderia cortar os juros ou mesmo sinalizar um corte de juros, né, Felipe? O que é o maior argumento do próprio presidente, do Roberto Campos Neto, que é um conjunto ali, são decisões técnicas, né? E ainda são vários indicadores que têm trazido aí uma sinalização que não estaria no momento desse corte de juros, mesmo com toda essa pressão por parte do governo. Pois é, Paula, o que se tem dito aí no mercado, né, alguns economistas, analistas dizendo, é que o ambiente econômico mostra que o juro precisa se manter nesse patamar ou, inclusive, por conta dessa pressão inflacionária que tem ficado um pouquinho mais acima, que talvez fosse até necessário elevar um pouco o juro. Em contrapartida, toda essa situação referente a crédito, as últimas informações sobre o crescimento do PIB brasileiro, né, um PIB mais fraco que a gente viu no último trimestre de 2022, subsidiariam o Comitê de Política Monetária do Banco Central a manter o juro ou até sinalizar queda. Não baixar agora, mas sinalizar queda. A grande questão é que nos últimos dias, né, desde o comecinho do governo Lula, o presidente do Banco Central tem sofrido muitas críticas a respeito da condução da política monetária, inclusive o Haddad fala que tem uma gordurinha para ser queimada, o Geraldo Alckmin falando que o Brasil é o único país no mundo que tem um juro real acima de 8%, que a inflação não é de demanda, o presidente Lula falou isso também, ou seja, veremos uma atuação do Banco Central hoje, veremos um comunicado do Banco Central hoje, e pode escrever, Paula, qualquer resultado que vier, qualquer sinalização que vier, que não seja num corte de juros daqui para frente, vai haver críticas por parte do governo, né, vai ter uma, vai ser ressaltada essa questão de crítica à atuação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, justamente porque todo o governo está empenhado em fazer com que o juro caia. E claro, como você bem trouxe, é uma decisão técnica, porém, a política acaba sendo muito colocada ali, juntamente com essa decisão técnica, porque, claro, o presidente e a equipe do governo quer que caia o juro para poder ter mais facilidades de crescimento econômico, afinal, o juro alto acaba não beneficiando ninguém. Mas, se não vier nenhuma sinalização, muito provavelmente que o governo vai intensificar essas críticas, e tem uma questão importante, será que Haddad, que Haddad tem sido muito polido, né, tem sido muito sóbrio nas suas análises e nas suas falas referentes ao presidente do Banco Central, será que Haddad vai entrar nessa jogada? Porque, até então, o ministro Fernando Haddad... Ele levou já um tomzinho aí, já. E não elevou o tom, diferentemente do que Lula, Glaze Hoffman, Lidberg, também Randolph Rodrigues, outras pessoas mais aliadas ao governo, acabaram fazendo críticas mais contundentes contra o presidente do Banco Central. Será que Haddad vai entrar? Essa é uma grande questão, porque se o ministro Fernando Haddad, que tem sido uma voz mais sóbria aí nesse governo, se ele entrar com críticas ao presidente do Banco Central, isso pode sinalizar um rompimento até de relações com o Banco Central.